Manhã de quinta-feira, ouvintes da Rádio Claretiana, você que nos acompanha também nas redes sociais, estou aqui em frente à unidade básica de saúde do bairro Auxiliadora, aqui em Batatais. Infelizmente, nessa madrugada, pessoas entraram aqui e fizeram, reviraram, fizeram a maior bagunça aqui na unidade, mexeram em papéis, inclusive quebraram o vidro. A enfermeira responsável disse que tinha algumas marcas de sangue aqui. É muito triste o que acontece. A unidade básica de saúde é para servir a população e vem uma pessoa e acaba prejudicando, inclusive, o atendimento. Segundo informações aqui da enfermeira, os colaboradores estão organizando a unidade básica de saúde e pode ser que retome o atendimento ainda nesta quinta-feira. É muito triste o que acontece, pessoal. A polícia esteve no local e o fato está sendo investigado. Então, em relação ao atendimento, agora pela manhã não acontece, mas segundo informações da enfermeira, a unidade está passando por limpeza para que retorne o atendimento à população. E quem tiver alguma informação, alguma denúncia, é só discar 190. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia, Rádio e TV Claretiana.